Olá pessoal, me chamo William e o nosso grupo é composto por mim, pela Irna e pelo Lucas. O nosso artigo, a gente ficou responsável pelo artigo A State Parameter for Sands, que em português significa um parâmetro de estado para as areias. Então eu começo falando a respeito da questão problema deste artigo. Ele nos traz que não existe um parâmetro único para o comportamento da areia em aterro hidráulico não densificado para a construção de estruturas. E aí ele traz este problema para a gente com o intuito de tentar resolver este problema. E qual seria a solução deste problema? Seria buscar apresentar um parâmetro físico apropriado, denominado parâmetro de estado, que combina a influência da razão de vazios, do índice de vazios, e do nível de estresse com referência a um estado final, que seria um estado estável, para descrever o comportamento da areia. E aí ele nos mostra quais... E aí os métodos que ele utiliza, é feito o teste triaxial, que a gente já viu em outras aulas e tudo mais. O tipo de areia que é estudada é a areia COG-YUK, que seria K-O-G-Y-U-K. Ela tem quatro teorias de Finns, e a partir dela a gente analisa um parâmetro significativo de projeto de engenharia, que, digamos assim, eles são dependentes do parâmetro de estado. Então significa o quê? Para o projeto, o parâmetro de estado vai entrar como uma forma de análise daquele material. E aí, com apenas um parâmetro, você consegue ter uma gama, você consegue, digamos assim, classificar uma gama grande de materiais, no caso, analisados a questão da areia, né? Então você consegue analisar uma gama muito grande de areias com apenas um parâmetro, que é o parâmetro de estado. E aí o resultado que esse artigo vai trazer para a gente, né? O Lucas vai estar explicando mais esmiuçadamente, né? Mas seria a apresentação de uma física adequada, chamada parâmetro de estado, que combina a influência do índice de vazios e do nível de tensão em um estado final, que seria um estado estacionário, para descrever o comportamento da areia, né? Então é basicamente um parâmetro que vai estar descrevendo como a areia irá se comportar. Visto que aí não existe um outro método que consiga descrever tão bem quanto este método, né? Então assim, ele também faz a explicação de que foram feitos vários testes de areia, da areia tipo Kog-Yuk, né? K-O-G-Y-U-K, que ela fica no mar canadense de Belfort. E aí eles mostraram, né? A partir dessas análises, é mostrado que apenas o volume das areias não são suficientes para caracterizar o comportamento mecânico desses materiais, né? Visto que a pressão de confinamento modifica o comportamento do material das areias. A ponto de que, mesmo a areia densa, se testada em pressão de confinamento bastante alta, se comportará de maneira semelhante à areia solta. Então quer dizer, não vai ter uma coesão, vai ter uma resistência. Por isso, as propriedades das areias não podem ser expressas apenas em termos de densidade relativa. Uma descrição do nível de express também deve ser incluída para que possamos ter uma análise completa e uma análise real daquele material em loco. O programa de testes realizados para uma estrutura de exploração offshore do Ártico E aí o que acontece? Foi demonstrado que a mesma areia a mesma areia com diversos teores de silt testada sob combinações muito diferentes de índices de vazios e tensão efetiva média se comporta de forma semelhante se as condições de testes garantirem uma proximidade inicial igual ao estado estacionário. E aí a proximidade do estado estacionário é identificado como parâmetro de estado que é o índice que ele busca, digamos assim, emplacar, né? Que é definido como a diferença da razão de índice de vazios entre o estado inicial da areia e as condições de estado estacionário na mesma tensão efetiva média. Então, o principal resultado desse trabalho é que ele estabelece um parâmetro único. Um parâmetro único o parâmetro de estado que pode ser usado para descrever grande parte do comportamento de materiais granulares em uma ampla gama de tensões e densidades embora isso não elimine a influência de densidades ou de pressão de confinamento no comportamento das areias que é uma combinação desses parâmetros relevante para a descrição dos materiais granulares. Esse artigo também recomenda que é reconhecido que o tecido anisotrópico de areia não foi considerado no trabalho atual, né? Ele até indica que sejam feitas pesquisas digamos assim numa segunda etapa desse trabalho para que possa fazer não a união mas a junção do parâmetro de estado com o tecido anisotrópico mas aí ele também já diz que o o tecido anisotrópico ele não não vai ter tanta influência já é comprovado isso mas caso seja feito um estudo é interessante para a gente ter uma maior agucidade digamos assim, né? Então assim muitos podem se perguntar mas de onde saiu esse tema? Por que estudar isso? O que que acontece? Tudo começou com a perfuração de pesquisa de hidrocarbonetos no mar de Belford canadense que foi realizado principalmente a partir de ilhas de areia artificiais devido a grandes carregamentos causados pela condição ambiental predominante que seria o gelo os volumes de enchimento da ilha aumentam drasticamente em águas mais profundas né? E as empresas de exploração tentaram minimizar os custos de construção da ilha por meio de tecnologia de caixotões o que que acontece? tava sendo utilizado um grande volume de areia pra pra tá fazendo o enchimento da ilha e aí querendo ou não isso é um custo muito oneroso e aí acaba que eles tentaram bolar alguma outra saída pra tentar diminuir esse custo da areia e aí eles chegaram a uma opção que seria os caixotões e os caixotões eram utilizados para reduzir substancialmente a quantidade de areia a ser preenchida em uma determinada profundidade uma profundidade de água enquanto ainda retém massa suficiente para resistir as grandes cargas de gelo então foi a mistura perfeita digamos assim e o que que acontece? o caixão é colocado em uma berma subaquática o que permite que o sistema de caixão seja utilizado em várias profundidades da água e aí uma coisa que ele faz digamos assim um detalhe a mais é a preocupação que as pessoas estavam tendo estavam tendo com relação a mudança da tecnologia para o caixão e se a areia usada para construir a berma e preencher o núcleo do caixão deve ser densificada a engenharia tradicional ela especifica que a densidade se baseou principalmente então a engenharia tradicional ela se baseia principalmente em falhas significativas de aterros não censurados de algumas barragens que tiveram problemas e aí ela especifica a densificação e aí essas barragens que não deram muito certo algumas características mostraram que os aterros hidráulicos de areia estão soltos e que as areias soltas são materiais de construção pobre então assim foram feitas 22 ilhas de perfuração de superfícies todas na região ali do mar canadense de Belfort e todas digamos assim obtiveram êxito a não ser em quatro que teve instabilidade da areia então por isso querendo ou não esse estudo ele é muito importante né para tentar minimizar o máximo possível esse tipo de problema e aí qual a convenção que é utilizada adota-se que a densificação mecânica é uma abordagem de engenharia prudente o problema dela é o custo então por isso fica a dúvida se é interessante fazer a densificação ou não porque o custo ele fica muito elevado então assim chega-se à conclusão de que um dos desenvolvimentos então assim no artigo ele aborda que o parâmetro de estado ele é imprescindível para aterros hidráulicos né pois sua não utilização é é quase impossível fazer então assim os aterros hidráulicos é é imprescindível o parâmetro de estado porque é só o parâmetro de estado vai conseguir dar os os conceitos mínimos então assim o parâmetro de estado ele é muito importante é visto que em aterros hidráulicos sem o parâmetro de estado é impossível fazer o projeto fazer essas análises porque o parâmetro de estado que vai estar digamos assim norteando todo o trabalho então assim algumas considerações que traz também no artigo é que o estado é um parâmetro significativo para descrever o comportamento do material porque muitas propriedades varia em função direta do estado então por isso que o parâmetro de estado ele é tão importante para nós então fazendo um resumo digamos assim o comportamento da areia ele pode ser caracterizado em função de duas variáveis a primeira é o parâmetro de estado que é o que o artigo nos traz que ele combina o índice de vazios e o estresse daquele material e o segundo item é o parâmetro de tecido que caracteriza o arranjo dos grãos de areia e aí a gente chega ao conceito de kernel de que o estado o parâmetro de estado é uma quantidade medida com relativa facilidade e este índice demonstra que muitos comportamentos de areia comumente usados utilizados se normalizam muito bem com o parâmetro de estado visto que ele abrange uma grande variedade de areias falando sobre o teste laboratório da área de Kowik pode ser escrita assim é uma areia quartisítica que tem tamanho de grãos médio essa massa foi retirada da área do poço de Kowik na parte oriental de uma área bem forte canadense os grãos eles são subdivididos em subangular conforme ilustra a figura e o conteúdo de finos foi variado pela adição de finos à areia previamente lavada em que quatro teores de finos estão sendo usados para os testes as propriedades de índice da areia testada são fornecidas na tabela 1 que é a mistura de areia e cilte tamanho médio do grão a porcentagem passando pela paneira 200 e o coeficiente de uniformidade também como razão da vazão máxima o programa completo de testes triaxiais na areia de piogui está resumido na tabela 2 em que este programa os testes são bastante controlados de forma restrita que geralmente considera-se um único parâmetro variado mas neste programa foram considerados diversas condições iniciais assim como diversos comportamentos foram medidos as diversas condições iniciais dos testes são mostradas pelo diagrama de estado que é a figura 5 para o teste de areia de kiwi essa figura mostra a relação de vazão inicial estado de tensão para os vários amostros da areia testada e a linha de estado estacionário que é considerado o SSL VLA mobilidade cíclica foram realizados ensaios estáticos trioxiais cíclicos e cisalhamento simples um dos objetivos principais do programa do teste era examinar o comportamento em um gama de densidades de amostra níveis de tensão e técnicas de preparação da amostra a expectativa era que existisse relações bem definidas entre propriedades comportamentais e parâmetros físicos os procedimentos nos testes que foram seguidos em que a amostra foram preparadas em moldes divididos pelo método de compactação úmida ou por poliação subacótica o molde dividido foi preso à placa inferior da célula e a membrana mantida no interior do molde por vácuo a amostra foi então formada no molde de duas maneiras a primeira maneira em que seis porções iguais de areia subsecas e pré-pesadas foram misturadas com água sem ar para que tenha um teor de água de 5% e deixada para ser curada cada porção de areia foi então compactada no molde até a altura pré-determinada cada camada tinha assim a densidade média desejada a outra opção seria a outra alternativa a areia seca no forno previamente pesada foi misturada com água e deixada para curar essa amostra então foi colocada num molde que estava 50% mexido com água e assim o molde foi batido suavemente para densificar a amostra se necessário obter o peso necessário de solo no molde o procedimento de compactação úmida foi utilizado para a obtenção de amostras contrativas soltas pois o método de poliação sempre resultou em amostras dilatantes uma vez que a amostra estava no molde a placa superior foi colocada na amostra a membrana fixada a tensão efetiva de 10 a 20 kPa aplicada da amostra reduzindo o ar dos poros e a pressão da água esses testes triaxiais foram controlados realizados usando procedimentos semelhantes aos descritos por Castro em 1969 que foi usado como referência as cargas foram aplicadas até que a amostra falhou por liquefação ou a capacidade do aparelho foi antigida a aquisição de dados foi realizada em um sistema controlado por microcomputador e os testes controlados por tensões foram realizados de maneira convencional as placas de extremidade lubrificadas foram usadas em todos os testes e os diâmetros das amostras eram aproximadamente de 75 milímetros e com uma altura de geralmente 150 milímetros isto em razão de comprimento para diâmetro de 2 algumas amostras também foram testadas com razão de 1 unidade de comprimento por diâmetro a linha de estado estacionária que é o SSL é definida como um local de todos os pontos no espaço de razão de vazios barra tensão em que uma massa de solos deforma sob condições de tensão efetiva constante razão de vazios e velocidade o estado estacionário para as areias só foi medido após a liquefação em testes triaxiais o único ponto de estado estacionário é definido por um teste de SIL no qual ocorre a liquefação uma série de tais de testes pode ser realizada em amostras em diferentes razões de vazios e níveis de tensão para definir o número de pontos de estado estacionário esses pontos eles são definidos como o SSL que no caso pode ser visto na figura 5 é o diagrama de estado da areia do Kilgore e mostra com círculos completos os pontos de estado estacionário para outro teste que define o SSL a tensão de cesareamento no estado estacionário está relacionado com a tensão normal por função do ângulo de atrito no estado estacionário como pode ser visto logo após na imagem da figura 5 os resultados de um teste típico de SIL são mostrados na figura 6 a tensão de desvio atinge um pico cerca de 150 kPa e uma deformação axial de 5% neste ponto ocorre um aumento de pressão dos poros devido ao colapso da estrutura do grão acompanhado por uma perda de resistência ao cesareamento como o carregamento é controlado por tensão e ocorre deformações rápidas como deformações axiais cerca de 20% em um período de cerca de 12 segundos em grandes deformações a tensão de cesareamento constante e o excesso de pressão por água são claramente evidentes definida a condição do estado estacionário para este teste para este trabalho foram realizados cerca de 70 testes triaxiais estáticos e apenas dados e resumos típicos são apresentados no artigo em estudo na figura 11 mostra o ângulo de transformação e as mudanças de carga que foram plotadas contra o parâmetro de estado o ângulo de mudança de fase marca a mudança para a liquefação ou comportamento para as amostras altamente positivas e a mudança para o comportamento fortemente dilatante para as amostras ligeiramente positivas ou negativas embora o ângulo de transformação de fase seja muito semelhante ao pico normalizado de tensão de cesareamento para falhas de liquefação os dados de ângulos de transformação de fase estendem-se suavemente para as regiões de estado negativo onde ocorrem falhas dilatantes uma correlação razoável de comportamento ou seja o ângulo de fase para o parâmetro de estado é observado para a linha com gama negativo o comportamento do projeto significativo é o ângulo drenado da resistência ao cesareamento e a resposta volumétrica os resultados típicos do teste triaxial drenado da área de Kiel são aplicados na figura 12 onde o gama negativo há um pico claro na tensão do desvio que se torna menos marcado com gama negativo decrescente até que geralmente não haja pico para as amostras com gama positivo o comportamento de deformação volumétrica é simplesmente dependente do gama a forte dilatação é aparente para os estados negativos altos como no teste 1 ou pouca dilatação observada onde é positivo no teste 2 bom pessoal dando continuidade aqui o artigo ele faz o contraste do parâmetro de estado com a densidade relativa nesse capítulo ele diz que a razão pela qual o parâmetro de estado é melhor que a densidade relativa para compatibilizar a influência do nível de tensão e o teor de silt está no estado de referência em si o estado estacionário a linha de estado estacionário como ele diz aqui no artigo combina os efeitos do nível de tensão da densidade da compressibilidade tamanho forma do grão uniformidade de um jeito único para cada material então em contraste com isso a densidade relativa de referência não reflete o nível de tensão e os outros parâmetros que influenciam no estado estacionário o artigo também diz que a facilidade e a repetitibilidade da medição dos estados de referência não deve ser ignorada em comparação às duas abordagens normalizadas essas duas abordagens que é o contraste de parâmetro de estado e a densidade relativa as densidades máximas e mínimas se mostram difíceis de medir repetidamente cada nível de aferição geralmente dá um resultado um pouco diferente do outro então é comum encontrar diferenças significativas entre os laboratórios isso torna relativo isso torna a densidade relativa uma medição um tanto imprecisa então as linhas do estado estacionário que fornecem para a referência para o parâmetro de estado que é uma referência para o parâmetro de estado é prontamente e repetidamente medido então ele diz aqui nesse capítulo de comparação que por fim o parâmetro de estado é uma variável privilegiada na medida em que a combinação de variáveis resulta em uma única correlação de linha onde as densidades relativas podem atingir até 12 linhas falando um pouco sobre a conclusão o artigo diz que eles apresentaram um parâmetro para caracterizar o estado da areia o parâmetro de estado combina a densidade e o nível de tensão ambiente de uma forma única para cada material e é relativamente fácil de medir em laboratório tanto como ele diz que alguns outros parâmetros como densidade relativa etc podem dar algumas diferenças entre laboratórios então o parâmetro de estado que é essa que é essa característica que eles apresentaram tem uma forma fácil de medir em laboratório com pequenas variações o interesse principal do artigo era o fato de que o parâmetro de estado também tem significado físico e não é meramente um parâmetro arbitrário então ele é medido o parâmetro de estado permite uma quantificação de muitos aspectos do comportamento da areia usando uma única variável e não várias a correlação das propriedades de resistência drenado e não drenado comparando de estado foi demonstrado para a areia de Kigoio e em quatro teorias de silt em uma ampla gama de estados ele diz também que uma correlação entre o ângulo de atrito e o parâmetro de estado para várias areias relatadas na literatura também foi apresentado esta relação é semelhante à desenvolvida para a areia E exibe apenas uma dispersão de mais ou menos 2 graus, uma faixa de 28 a 48 graus. Parece que o parâmetro de estado pode ser um parâmetro genérico de primeira ordem com aplicabilidade generalizada no projeto de engenharia de estruturas de areia. Ele fala um pouco aqui também no artigo sobre as referências bibliográficas e etc. Então pessoal, falando aqui sobre as referências bibliográficas, os autores fazem uns agradecimentos, onde eles indicam que esse trabalho foi realizado em parceria com a companhia do Canadá, que é a VUF, Canadá dos Osos e Cinco Correios, ou GCRI, em apoio à Arctic Case. Então eles faziam uns agradecimentos a alguns professores, alguns outros autores, né? com o professor L. Holtberg, da Universidade de Waterloo, e citam os seus próprios artigos. Mas o que a gente pode tirar mesmo deste trabalho é que eles conseguem apresentar um parâmetro para caracterizar o estado da areia, que é o parâmetro de estado, que ele vai combinar ali sua densidade, nível de tensão, de forma fácil de medir em laboratório, que é o parâmetro de areia que eles tinham lá na época deste artigo. O autor já falava antes que havia muitas diferenças, né? Um laboratório apresenta um resultado, outro apresenta uma diferença, né? Então eles conseguem apresentar esse parâmetro que é relativamente estável para cada amostra que se retira. E eles apresentam correlações entre os ângulos de atriba, parâmetros de estado, para vários tipos de areia. Eles fizeram os testes dessa areia, dessa região de Kogyuki, mas que servem para outros tipos de areia e outros lugares locais também. Eles falam que o parâmetro de estado tem uma aplicabilidade para diversos projetos de engenharia de estruturas que utilizem areia, né?